Música 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 Aí o chico, você tem que perguntar para não entrar no assunto aqui. Pode deixar. Nossa, você está me pegando de carça curta. Está curta mesmo, né? Ô Claudinho, você acredita em sua obração? Foi. Falar bem verdadeiro, eu não acredito, mas não duvido. Porque quando a gente era criança a gente passou, morava um pouco na cidade, então não ia para casa da minha avó. Fim de semana ia dormir na casa da minha avó. E a casa da minha avó era uma casa de fazenda teve escravos, tudo. Então meu pai e minha avó contavam que assombração ia de noite, abria a porta, bebia água no filtro, ia fazendo aqueles pisados. no chão de tablado, tudo soalhado a casa. Então tinha sagãozinho, tinha oito combos a casa. Aí eu passava coisas, elas que botavam o barulho da assombração, abria o filtro, né? Tirava a tampa do filtro e bebia água, aqueles pote, né? No pote. E aquilo para nós era o... E muitas vezes a gente estava lá, do nada o cachorrinho, minha avó tinha um cachorrinho, chamava Lulu. Você viu essas coisas? Vi, vi. Isso eu presenciei algumas vezes. A minha avó, do nada assim, o cachorrinho ripiá e latia. Ela ia falar que a assombração estava ali. E ela catava vassoura e ia tocando assim, vai, sai daqui, sai com a vassoura. E a assombração ia escapar para um lado e para o outro. E ela ia para lá e para cá até. E nós atrás morrendo de medo. Às vezes com a minha mãe, com a minha irmã, mas ria um pouco porque achava engraçado. Por outro lado morria de medo. Será que era verdade? E ela ia, a gente tinha uma alpena da casa, ela descia a escadaria tocando. A noite isso? Isso, a tardezinha. A maioria das vezes era antes da janta. Às vezes ela estava fazendo janta, parava para ir tocar. Mas o cachorro que avisava? O cachorro que avisava. Ela falava que o cachorro via a assombração. Tinha um sentido, né? E cachorro tem, de fato a gente não duvida. Mas se era verdade, se era... Mas ela ia firme mesmo e tinha até passar a porteira. Ela andava uns 20 metros depois da casa, até a assombração passar a porteira para não voltar mais. Ela abria e fechava a porteira? É, ela passava, abria a porteirinha. Era uma porteirinha de três tábuas. Só a ruimzinha já, porque já não tinha mais gado. Já era mais para carro mesmo. E ela espantava a assombração e nós ficávamos. E ela ficava lá, assinou assim para dormir depois, né? Porque aí ela vinha e arrumava a janta. Ela, ela... Sempre... Cozinheira boa, né? Fogão de lenha. Ah, mas ir para dormir naquela luz de... De usina, né? A luzzinha era luz... Ah, era fraquinha, né? Era fraquinha, né? Ah, tinha que ir dormir no quarto da avó, perto da avó. Porque essa assombração resolvia vir de noite, né? Nós, para nós era o... Mas eu... Ver o saci, pererê. Ela disse que o saci tinha um trilhinho que dava na casa da usina, da minha tia. E na usina, quem conheceu usina de pinga velha, tem um inferno, né? A roda d'água chamava... Embaixo da roda d'água, o sumidor com a água ir embora e chamava aquilo de inferno. Ah, é? É. Ela chamava, então ela falava assim, nunca chega perto do inferno. A usina já tinha encostado, eu não usava mais, tinha vendido já um tanto, mas estava lá o inferno e tal, que o saci morava ali perto do inferno. E a avó falava assim, olha aí, é verdade, não vai que aí a minha mãe disse que uma vez eles estavam atravessando, o saci viu o ex e correu até ele um toco. E ficou lá, aí fez passar, aí foi pra se jogar o rosário no toco, pro saci sair do toco e fez passar no caminho. E outro dia a minha avó voltou lá pra pegar o rosário, que tinha impedido que o saci ficasse no caminho dele. Isso. Minha avó contava com uma, assim, com uma veemência, né? Aham. E era... Vocês acreditavam, né? Ah, sempre acreditei. Eu andava a noite pra nós ir no bairro e teve uma época, Chico, interessante, apareceu um lobisomem lá no bairro, né? Isso na década de 80 ainda, final de 80. E o lobisomem eu só bati as casas tudo lá. Batei os galinheiros e, nossa, e pra nós sair de casa pra ir na reza, na igrejinha? Era 300, 400 metros mais escuro, não tinha luz ainda, tava precário ainda. Chegando a luz elétrica lá. Não tinha chegado pra nós. Aí nós vem vindo da reza, o lobisomem tava embolado pra cima. Isso não cabia nós, né? Porque não devia ser, né? Eu sei lá. Aquele barulho dando uns uivados. O homem tinha uns cachorros, né? O senhor Zé Garvão tinha uns cachorros lá. Ah, meus irmãos, nós correram. Eu mais pequenininho, fiquei mais pra trás. Ah, Deus do céu. O lobisomem ia comer nós mesmos. Vinha quebrilhão, os cachorros pelotados pra estrada abaixo. Olha só, Deus sabe. Eu acho que o espírito meu chegou primeiro que eu lá em casa uns três dias. De medo do lobisomem. E o lobisomem ficou uns três dias rodando. Depois deram um tiro, né? Parece que ele foi embora. Mas se é verdade, isso eu... O meu irmão garantiu a mim que era um lobisomem, né? Mas eu não acho que era. Minha avó garantia também. Que era? Que era. Ali no Bonsete Baixo, onde a minha mãe morou, o lobisomem chegou quase a tacar isso ali. Minha mãe contando, né? Ia passando, tava de neném novo, o lobisomem avançou nele no caminho. Hoje é uma estrada lá. Antigamente era trilho mesmo. O lobisomem avançou nele lá e ela... Guardou o neném, rolou o neném e correu pra casa e meu pai pegou a espingarda e de longe meu pai... Aí meu pai tava junto contando a história e falava. E viu e mirou e passou fogo mesmo. Mas não acertou. Pegou nada? Não, porque o lobisomem foi embora do mesmo jeito, né? Opa, parei. A gente tinha aquilo como uma verdade mesmo aí. Acho que eu só fui deixar de acreditar nesses trens depois que eu passei dos 18 anos mesmo. Porque aí eu tive que namorar com a Leila aqui e aí eu andava... Ah, você andava à noite, né? Nossa, à noite no meio do mato aqui pra essas pedreiras. Aí tive que ter coragem. Acho que eu vi o assombração sem ver, mas ela nunca me pegou. Ah, você viu, mas ela não te pegava. Nunca que pegava. E um barulho lá no mato e o cabelo arrepiava. Ah, meu Deus do céu. É hoje. Segura aí essa aí pra mim que eu vou passar. Aí, graças a Deus, eu passava uma ponte mal assombrada que tem no caminho, né? Da Genoveva lá. E, nossa senhora. E eu não abri nem o edilado, assim, igual aqueles cavalos com tapas. Só indo só pro meio da estrada, rezando pra Deus. Aí eu queria te perguntar. Você rezava? Rezava, sim. Se persignava e tudo? Fazia o sinal da cruz? Sempre, sempre. Não, me benzito sempre. Sempre tive um amuleto, um terço, um rosário, um crucifixo no bolso, né? Uma vez comprei, então, uma garrucha. Mas dá tiro no que agora, né? Ah, pra se proteger? É, pra mim, eu achando que podia ter um onça. Mas dá assombração? Ah, dá onça. Eu tinha medo de onça também, porque aqui tinha mesmo. Tem até hoje, né? Ainda tem onça, né? Tem onça. Mas, assim, nunca aconteceu nada. Graças a Deus, era uma hora de caminhada e nunca... Mas, assim, falava, você nunca viu assombração? Ah, eu... Em carne e osso? Não, mas que eu já vi. Em carne e osso? Mas assombração não tem carne? Tem osso? Não, assombração não tem, né? Mas que eu já vi, olha. Eu passei perto e falei, meu Deus do céu. De fenômeno, de achar que é, né? Arrepiou o cabelo. É, você corre mesmo, porque você vai esperar o trem pra ver a cara do trem? Não, é melhor não, né? É melhor não. Depois que a mãe encontra as mulas sem cabeça, né? Você tava falando da mãe do ouro. É, a mãe de ouro, isso eu vi. A mãe de ouro é um fenômeno que... Ah, esse você viu? Esse eu vi, esse eu vi. A mãe de ouro é aquela bola de fogo que atravessa uma montanha na outra. A nossa cultura, eu aprendi com a minha avó que existia e depois eu vi. Algumas vezes. De uma montanha na outra. Cortar como se fosse lá no céu, mas a gente percebia que não era um astro. Não era uma estrela trocando, era... Era mais aqui na terra, né? Era breve, bem breve. Não sei o que que era, mas ela atravessava assim. E a gente chamava de mãe de ouro. E a minha avó disse que alguns viam e alguns não viam. E quem via... Eu vi. Qual o significado disso, você sabe? Ah, não sei. No bar, nós tava um dia no bar do meu pai e nós tava um turmão no bar. E nós falando, eu e meu irmão mostrando e falando pra eles ali. Tá passando ali. Não tô vendo, não tô vendo. Mas nós tava vendo. Só pra alguns escolhidos então que ela deixasse. Ah, não sei. Eu sei que a minha avó falava assim que era mãe de ouro. Mãe de ouro. Mãe de ouro. E o motivo dela atravessar uma montanha e a outra é que tinha ouro na montanha. Ela apontava o lugar que tinha ouro, é isso? É. Eu vi da bicuda no observatório. A gente tava lá olhando, ela apontou e... Mas hoje é onde tem as casas do mais rico lá, né? É, hoje pode ser. Porque é o ouro que tá lá. Ou talvez o ouro fosse, né? A vida já lá, né? Que é um ouro, viver num lugar igual nós aqui. É uma loucura, né? É. Mas a... Assim, são histórias que... Que não vão... Sair do pensamento da gente. Eu contei pros meus filhos, né? Você contava pra eles dormir isso aí, não? Ah, pra dormir, não. Pra dormir numa... Aí é o contrário. Daí efeito contrário. Daí efeito contrário. E aí a gente sobe depois que eles não dormem. Mas eu sempre falei pra eles do folclore. A gente desenhou, escreveu. Aqui tem a Santa Cruz, tem a Casa Velha do Macir. Eu ia ali e falava pra eles nos escombros ali. Que ali tinha fantasmas, né? Que à noite com certeza dormia com fantasmas. Pra eles de fato acreditar. Porque acho que criança precisa acreditar. É nesse... 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 Nessa fantasia, assim, né? Nessa fantasia. É bonito. Depois vão descobrir que é mentira mesmo. Não tem problema, né? Não é... Não é ruim fazer, né? Igual as historinhas que a gente vê e tal. Acho muito interessante. E falava como filosofia mesmo. Pode... Se vocês for bonzinho, respeitar, vocês nunca vão ver. Ah, tá. Como educação mesmo, né? Vocês nunca jogam pedra na igrejinha, na Santa Cruz. Passou, faz o nome do pai. Não... Não insulta, não... Porque ali tem um sentido, né? Alguém morreu. A crença a gente respeita, né? Então, mais nesse sentido. Falar pra eles que... Quando eu falava que era assombrado pra... E... Uma vez, dois, vez. No mato à noite. Fomos lá nas serras. Pra ver as coisas de novo. Ver barulho, né? Pra perder o medo. Pra perder o medo. Tem... Tem bicho, esse barulho. E tal bicho. Esse canto. Porque um curiango cantar perto da gente, você já... Já corre de medo, né? Já arrepia, né? Tem um jacu gritar perto de você, você já... Nossa! Tem um jacu cantar de noite. Ah, você morre mesmo. Você corre até falar chega. Aqui tem urutal? Ah, não tem urutal. É... Ou é aqui urutal? Aquele que fica imóvel. Ah... É o que faz um barulho assim, que parece um assubio de gente. Parece gente. De noite. Isso. Eu achando que era uma pessoa... Fiquei anos pensando... É... Até alguém da roça me falou. Não, é urutal esse aí. Uma vez meu irmão correu de um... De um... De um... Onde... Do Mocessa até o Arthur. Ele subiava igual gente. É... Parece gente, né? Ele chamando e eu ia correndo e eu não via ninguém, né? Mas é passarinho... É... O vento... O mato, né? Acho que... O mato, é qualquer... Se o cara tiver meio assustado, ele já vê coisa, né? É meio caminho. Se eu conto uma história de assombração para você ir embora para o sacado à noite, já é meio caminho. Meio caminho, né? Para assombração pegar você mesmo e te dar uma rasteira, um susto. Um primo meu correu de um bicho atrás dele assim, a quebruinha, a quebruinha correu quando ele chegou em carro e eu tinha enroscado um cisco de bambu no pé. E era ele mesmo assim agora, né? O meu sogro correu de uma assombração lá de Zantúnia, que era o canivete... Fazendo... Quanto mais ele andava, mas a assombração andava, né? Porque aí vazia barulho. Até que chegou mais cedo em casa. É... Mas não é possível. Chegou para a assombração. É o canivete. Até que ele... Mas é... Agora... O garupeiro no Bom Certo é uma lenda. Isso é interessante de contar. Porque muita gente deve ter ouvido. Chama o garupeiro. E é um cara que... Que já morreu. E que monta, né? Garupeiro do cavalo. Hummm... E você carrega ele ali e o cavalo sente. O cavalo sente de arriar mesmo. Eu vi gente que... Falando para mim. Isso é como ver mesmo. Olha aí. O cavalo não andou. Morra abaixo. O cavalo gemia. Pesado. Até ele lembrar disso. Mas quando lembrou... E que que tem que fazer, né? O cabelo aí rezou, rezou. E falou... Sai daqui, é. Pediu para ir embora. Pediu, mas o cavalo aliviou e... Isso aconteceu aqui no Bom Certo. São Marcelo conta. Um que ia lá em Brasó. A cavalo bebia uma... Umas cachaça ali no Bar do Goura. E falou... Agora o Pirro judiou de mim a noite passada. E era uma lenda que... Não sei se tem outro lugar, mas é... Não, eu não escutei essa em outro lugar, não. E o cara montar o... O morto ali que fala, né? Alguém que morreu naquele lugar. Alguém que quer avisar. De verdade mesmo. Aqui no Bom Certo tem uma história de assassinato. Nessa estrada de dentro. Que liga as posses no Bom Certo. O rapaz foi assassinado e enterrado ali. Acumado sabe, Luizinho. Ali naquele lugar eu fiquei assombrado. Eu passei muitas vezes de noite e ele estava ali enterrado. Que ficou... O corpo ficou enterrado um tempo. Seis meses parece ali. Ah, é? O cavalo, a mula até do outro menino que vem na moral. Jane, na maior caminhão subindo. Não passou. O cavalo empacava ali. Um dia empacou. Não passou. E ele batia. Eu falei, larga a mão. Vamos a pé. Volta lá. Vai por cima. E a mula não passou. E eu passei. Me arrepiava o corpo inteiro. Não tinha nada ali, né? Olhando. Jogando pedra no mato. A ver se não era um bicho. Estava escurecendo. Não tinha. Falei, nossa. Depois desci o outro dia. Parei lá. A toa assim. Do nada eu parei. Deu um... Parei. Não ia para frente e para trás. Falei, mas que será? Aí eu olhei para um lado e para o outro. Não tinha nada lá. Aí depois de uns 15 dias que a polícia estava ali. Aí descobriu o assassinato. A polícia veio ali. E tinha um rapaz enterrado ali mesmo. Então acho que... Pode ser que tenha um... O cavalo não passou. E era preciso dar a volta por baixo. O animal não passava ali. Nós ainda passamos. Mas gente... Aí depois que eu fiquei sabendo aí que piorou. Aí que... Aí que eu não passei. Aí mesmo. Depois que desenterrou tudo. Eu vou embora. Falei que eu não vou passar não. Aí olha. Para me voltar. Andar ali de noite. Eu não trabalho. O Claudinho, você estava falando também que você faz oração, né? Ah, isso. Isso já... Você quer falar disso aí, não? Ah, é... Não sei muito se tem... Todo mundo deve rezar, né? Mas... O que aconteceu comigo é que eu faço oração para os outros. A pessoa vem aqui em casa. Pede uma oração. Ele está doente. Alguém liga. Reza para mim aí. E vem vindo. Já faz uns 20 anos, 18, 20 anos que eu faço. E como é que começou isso? É... Isso aí começou com um amigo meu. Com umas feridas lá. Que não curava, não curava. E eu... Peguei um punhado de mato lá na época. Que mato que é? Que a gente chama de losna, né? Aqui. A losninha. Fididinha. E fiz o sumo dela. E ele passou nas feridas e... Só por Deus mesmo. Porque eu também não sei nem porque que eu fiz. Difícil de caridade. Dó, mas... Ah, foi iniciativa sua, né? Ele não pediu. Não, não. Ele não pediu. Ele só acramava e estava aquilo. Via que estava torturando ele. Era amigo de amigo mesmo. Tinha amigo e irmão mesmo. Então... Falei, ah, vamos rezar. Porque ele já estava tomando remédio. Já estava... Falei, ah... E aí... Acho que Deus permitiu que... Que ele fosse... Curado, né? Não acredito que foi milagre, nem... Se não... Mas já fazia tempo que ele estava tentando curar aqui? Ah, já fazia tempo. Ele estava com a ferida uns 3 meses ou mais. Estava já... O pai dele já estava falando de levar ele meses e dois, né? E por isso que nós... Acho que surgiu o assunto. Ah, vamos rezar nós mesmo. E eu sempre fui de tomar iniciativa. Como eu passei por oração. Eu fui... Tive um acidente. Aí eu fiquei... Um pouquinho em coma no hospital. Acabei não recuperando direito de memória. Aí minha mãe fez um circo de oração pra mim. Quando foi isso? Que idade você tinha? Isso... E essa irmã da igreja falou pra minha mãe que um filho dela ia ter esse dom de rezar. Mas eu não... Você não ficou sabendo? Não. Essa história a mãe contou pra mim. Depois? Nossa. Depois que eu já estava aqui. Um dia eu falei pra mãe e sua mãe. Eu rezei lá e deu certo pro fulano. Aí ela começou a fazer os remedinhos dela e pedia pra mim rezar também. Ó, tô fazendo remédio pro filho da vizinha. Fulano, reza pra nós. E daí pegou. Entre família. Depois disso eu... No bom senso eu rezei pra um monte. Nem sei quantos. Hoje nem sei mensurar. Mas eu rezei pra criança doente, criança desenganada de médico. Pra quem estava em coma. Muitos, mas muitos. Depois retornam pra gente. Ó, fui curado. Uma menina de Lorena que não dormia. Não dormia de jeito nenhum. Desde nenenzinha. Ela já estava com nove meses de idade e não dormia. Os médicos já tinham dado remédio. Aí a vó dela veio de mim e eu ensinei. O único remédio é tomar hortelã. Mas fizemos oração junto. A mãe dela, a vó dela. A menina até chamou a Bárbara. Hoje é moça de 20 anos. Nossa, a mãe dela toda vez que me via, a menina minha curou depois da sua oração. Mas acho que Deus permite quando a gente... A fé, né? É. A fé. A gente abre o canal. Acho que Deus quer que a gente se abra, se permita. E eu acho que vale toda a intercessão. E eu fui muito em mesenheiro da minha criança. Minha mãe levou. Fui curado. Você ia muito? Ia muito e tal. Já tinha isso de exemplo. Trabalhei na casa de uma pessoa que fazia oração. Aham. Acho que um pouco eu fui aprendendo e um dia eu criei coragem. Mas eu acho que você tem o dom, né? Ah, pode assim... Eu não sei se... Como é que isso... Eu acho que quem tem o dom toma a iniciativa e atua, né? É. Eu meio que... Do nada eu fiz. Deu certo. Até hoje eu rezo pros meus filhos. Sempre rezei pros meus filhos. Pra minha esposa, pros meus irmãos. E eu já presenciei gente sair de situação dificílima depois da oração. E tenho absoluta certeza que não é poder da gente. É só Deus. É. A gente é canal, né? É. É simples assim. É como se eu fosse a ferramenta. Se eu quero ver limpo ali, eu preciso de uma enxada, né? Alguém precisa pegar o cabo dessa enxada e capinar. Então acho que Deus... Então não é a enxada que faz, né? Não, não é. Então Deus dá esse dom pra gente, pra gente fazer. Então eu já fiz muito, faço ainda. E como é que é a oração que você faz? Ela vem na sua cabeça ou você... É. Eu procuro sempre começar com credo, assim. Pra mim, me interiorizar. Eu preciso disso. Ah, tá. É. A pessoa pede oração. Semana passada a mulher pediu oração pra mim, pra uma menina dela. Aí eu falei pra ela, não vou rezar agora não. A hora que eu chegar em casa, a noite eu rezo. Então a noite eu vou rezar. Mas aí você faz a distância, é? A distância. A noite eu vou rezar pro seu menino. Aí... A noite... No outro dia ela já falou assim. Nossa, essa noite ela já dormiu uma beleza. Olha. Porque não tava dormindo, tava com aquela... Criança tem essas energias ruins que daneiam, né? Aí fica com a cara ruim, brabinha. Mas isso aí, é nenê, né? E rezei e foi... No outro dia ela já agradeceu. É raro uma pessoa retornar. Ela só retornou. Eu falei assim, nossa, Claudinho, deu certo. A menina já tá... Já dormiu bem essa noite, já sarou. Até eu falei pra ela, não, é um resfriadinho. Toma lá um chazinho de... E eu não costumo assim, ainda mais pra que não. Dar remédio, toma um chazinho. Porque aí eu acredito na oração. Né? Mas às vezes o físico é bom. Falar um chá... É, e quando você fala do chá, você dá um que seja do seu conhecimento, que é específico pra aquela... É. Que a coisa que a pessoa tá... E se ela tiver com dor por dentro do corpo, muita inflamação, vou receitar uma sorda, né? Uhum. Que é um remédio, mas sempre de pouco. Porque remédio de mato não vai fazer mal. E às vezes quando a pessoa... Olha, eu acho assim... Olha, essa pessoa não vai saber dosar. Eu falo, toma um pouquinho, observa. Se não fizer bem, não toma mais. Uhum. Porque eu vou estar aqui orando. E às vezes tem que orar dois dias, três dias. Já cheguei a fazer oração um mês. E a pessoa, olha, eu preciso rezar mais. E às vezes eu tenho que ir lá conversar. Teve caso, a família eu ir lá conversar. E o problema não era a doença. O que que é? Era só briga de mãe e filho, né? Psicológico. E fica aquela intriga. Aí, eu acho que aí existe um... E eu já fiz algumas vezes isso. E você fazer uma conversão. A pessoa entender que é um defeito. Olha, eu tenho um defeito. Uhum. E não tá cabendo esse defeito na relação nossa. Então eu vou melhorar isso. Pra poder a relação melhorar. Rezer de marido e mulher. Nossa, de vez em quando eu sou conselheiro. Um pouco psicólogo, né? Isso não pra me gabar, não. Então... Começou junto com a coisa da oração, isso não? Foi indo, né? Não sei quando é que... De repente... Você lembra disso antes de você ter tido o acidente? Não, não, não. Isso não. A partir dos 19 anos, eu acho. Então o acidente foi bom, né? Acho que deu uma bala na sua cabeça, botou as coisas no meu lugar, aí abriu sua cabeça. Eu passei três anos da minha vida assim, esquecendo as coisas. Então eu esqueci... Depois do acidente. É, depois do acidente. Esqueci o que eu fiz agora. Eu fazia e daqui a pouco... Será que uma vez eu lembro que eu vim namorar, meu irmão tinha uma moto, emprestei a moto, vim namorar de moto, voltei pra casa, entrei pra casa, deitei, a mãe falou assim, Cláudio, você não encostou a moto com a mãe. Mas que moto? Que moto? Aonde que eu tava? Você foi namorar de moto? Mas que moto? Saímos pra fora da rua, que nem a moto. Alguém roubou a moto. Aí dá um pouco... Ah, não é possível. Vou pensar. Aí começa a pensar, pensar... Ué, se você tivesse vindo lá por baixo, você ia deixar a moto aonde? A moto tava na casa da minha irmã, na porta da minha irmã. Sem mais nem menos. E eu tinha subido a pé até na minha casa uns 5km. E não lembrava. Não lembrava. Foi um desmemoriamento. Mas isso durou pouco tempo, uns 3 anos. Pouco tempo? 3 anos? É, 3 anos. Mas depois sarou. Mas talvez tenha sido bom, porque... Acho que tudo na vida, né, eu... Tem um sentido, né? É, eu acho que isso atinou. Deve ter aberto um canal pra mim rezar também pros outros. Porque rezaram pra mim. Minha mãe sempre falou. Você, Claudinho, sempre teve que ir em benzeneiro. Nem tivemos que rezar pra você. Rezar pro seu anjo. E aí eu rezo pro anjo de criança. Hoje eu falo pra mãe. Eu consigo... Às vezes eu consigo ter essa sensibilidade de perceber que uma criança tá muito triste. Que o neném tá... Não tá bem, né? Fisicamente. Dá pra perceber. Se a gente orando, a gente tem essa percepção. Aí eu dou um conselho pra mãe. Um remedinho. Quando não é nada. É quando é impressão só. As crianças... Em tempero, em menos. Dá um tempero nela. Aí não é nada. A gente... Reza lá. Mas é uma coisa que eu faço assim... Por prazer, meu. Não tem... E acho bonito fazer, né? Acho que... Tem vontade de fazer? Faz. Mas falo pra todo mundo. Qualquer pessoa pode rezar pelo outro. Qualquer um tem o poder de rezar pelo outro. Porque basta querer. Tá vendo? Se tem dom, se não tem dom. Se vai dar certo ou não vai dar certo. No mínimo, você vai estar fazendo uma coisa boa pra você. Foi uma boa intenção, né? É. Boa intenção. O coração vai estar bem. Né? Às vezes é apertado pra mim. Às vezes tem dia. Nossa, que... Eu vou rezar já depois que eu rezei com a Leila já pra dormir. Porque a gente reza todo dia. Depois que eu vou descansar pra mim ter a tranquilidade de espírito. Porque senão eu não vou me sentir bem. Pra rezar pros outros, tá falando? Pra rezar pros outros, é. Depois que você terminou tudo na sua vida. Depois tudo, tudo aí que eu vou rezar pros outros. Porque aí descarreguei. Eu, às vezes, quando os meninos não tão aqui em casa, que aí não tem cantoria, não tem nada, a Leila tá fazendo janta. Às vezes eu venho ali, no meu cantinho na sala. Aí eu dou uma fugida desse planeta aqui, desse mundo, né? O espírito dá uma aliviada pra mim poder rezar com plena conexão mesmo. Acho que é muito importante isso. A toa, não. Fala, ah, eu gosto de benzer. Às vezes eu tô lá, a pessoa, oh, você não benze minha menina? Você vai passar a benzer do Juninho. Oh, benzo? Nossa, na hora. Já pede a benção de Deus, porque nós temos a permissão de Deus. Nós somos um pedacinho dele, ué. Então, benzer em nome dele, pode. Não tem problema. Ele não vai reclamar, né? Achar ruim. Ao contrário, vai derramar a graça. E se a mãe tá disposta a receber a benção, a criança tá disposta, já recebeu. Nós mesmo costumamos falar, nós já foi. Já foi a menina do Mané. Até hoje a mulher dele manda pra mim. Ela é Lorena, né? Ela manda mensagem. Claudinha, menininha, hoje não tá muito boa. Eu queria que você rezasse. Ah, já foi. Daqui a pouco ela já tá boa. E é mesmo. Mas deu tempo, eu já dou uma rezadinha pra ela. Porque criança é pura, não tem... É mais fácil, né? É mais fácil. Nossa. Rezar com um adulto, sobrecarregado, ele tá com depressão. Pesado, eu sinto isso. É uma força, é reza, parece que tem que rezar de novo. É pesado. É do sentido da gente. E faço sem o menor interesse. Nunca cobrei, nunca vou cobrar, nem pode, eu acho. Mas alguém quis presentear você com alguma coisa? Ah, já recebi assim de... E se aceita? Não. Dinheiro não. Não, mas se for... Ah, depois der um presente. Uma galinha. Não, aí tudo bem. Mas eu não ganhei, não. Aceita um café. Aí eu falei, mas eu queria... Foi tão bom. Falei, não. O dia que eu estiver, só que você me dá um café bom. Ou vem na minha casa, comer comigo na minha mesa, vai ser o maior presente do mundo. Vai ser uma delícia participar com a gente, saber quem que é a gente. Pra não pensar aquela imagem do... Né? Olha, se aquele homem bem... Uma moça de Pirangaçu, que eu não posso falar o nome. Que ela já estava bem coroa, né? E queria casar. E aí a prima dela veio falar comigo, acanhada, né? Ah Claudinho, você não reza pra minha prima? Aí deu o nome e o retrato. Até hoje o retrato. Mas falou que era a intenção qual era? Não falou qual era. Não falou. Aí eu falei pra ela, mas o que que a sua prima tem? Que eu gosto de saber. É lógico. Eu não adivinho. Não tem esse poder de adivinhar. Ah, mas eu não... Ela não... Não vou falar pra você. Não, porque não é um negócio. Eu falei, mas é alguma doença que... Que é íntima, que você não quer falar. Não tem problema. Mas é só perguntar pra você. Tá doente ou tá bem? Não, eu tá bem de saúde. Ó, mas então o que que ela quer? Aí no fim foi com muito custo. Ela falou, ah, é que ela tem vontade de arrumar um namorado. Já tá com 40 anos. Eu falei assim, ah, menina, facinho, vou rezar pra Santo Antônio, que é o santo marido. Eu comecei a enemorar depois de ter rezado pra Santo Antônio. Dia 13 de junho, comecei a enemorar com a Leila. Dia de Santo Antônio. Ah, você começou a enemorar dia 13. Você não fez aquelas coisas no prato, no espelho? Isso aí você não fez. Só pedi pra Deus que... Eu já tava um tempo de olho nela e nem sabia quem era. Pai, mãe, não sabia. Só sabia ela. Ela? Só viu ela? Só vi ela. Mas você tinha conversado ou não? Não. Aí eu consegui... Não, no dia 6 eu consegui que alguém me apresentasse a ela. Ela pegou na mão e falou tchau, virou de costas. Nem deu boa. Cumprimentou ele e deu tchau? É. Aí eu falei assim, ah, Deus. Dá uma mão pra mim. No meio de semana. Quando chegou no sábado eu consegui começar a namorar com ela e... E o rei da história tá aí, né? Graças a Deus. Mas aí a moça de Piranguçu foi engraçado porque aí eu fui rezar pra ela. Fiquei sem jeito. Oh, Deus. Nunca pedi pro senhor um casamento, né? Uma pessoa... Porque é muito difícil. Vai aqui em casa e não dá certo, né? E não... Não tô pedindo pra ela. Você achava que era muito pedir. É, eu acho que esse pedir pra Deus é um negócio meio... Porque quando é pra saúde eu acho muito fácil. Ó, Deus. Tá pedindo pela saúde. Casamento é maior. Casamento eu falei, nossa, gente. Responsabilidade. É isso. Depois eu tremo e ainda vem aqui e fala pra mim assim, ó, você pediu pra minha coitada, casou e deu tudo errado. Aí eu não... Falei, nossa, Deus. Como é que eu vou fazer? Ah, deixa. Vamos pedir, Deus. Olha aí. Tá na mão do senhor. Olha, Deus sabe que é verdade. Um mês depois, a prima dela falou assim, Claudinha, tá namorando. Falei, ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu, agora eu tô morto. Que isso? Vamos ver o que vai dar isso aí. É. Aí depois, graças a Deus, casou e não tive notícia mais, mas já faz uns 6, 8 anos. Quer dizer... Se não teve notícia, então você não sabe o que aconteceu. Eu não acredito que esteja bem, não é mesmo? Que notícia ruim é da cavalo, não é mesmo? Ah, tá bom. E eu bezei muito também a pessoa também, a filha dela, que também depois casou muito bem. Ela sempre fala, nossa, que a menina... O senhor rezou pra ela várias vezes. Que bom. Falei, não, gente. É gostoso você ouvir. Por isso é que eu continuo fazendo. Quando aparece, eu faço com o maior gosto. A Leila conta pros outros. Ah, eu tava lá na meninazinha do Juninho mesmo. A Leila falou, ah, por que você não pebe pro crowdbanzinho? Vamos pedir pro crowdbanzinho. Ah, ela faz propaganda. Falei, nossa, bem. Eu não sei se vocês acreditem, né? Porque tem gente que não acredita, né? Tem. Acho que isso aí é coisa de... E não é nada demais, aquela figura daquele benzedor com cachimbo, aquelas... Né? Aquela figura mais antiga. Eu acho que hoje, nada não. Hoje é normal. Hoje, qualquer um de nós pode rezar, como tem nos grupos de oração aí, né? Um reza, outro reza, então... Acho que não precisa ter um super-homem, super-poder, né? Bobaio. Isso é bobaio. E escuta, e simpatia? Você... Eu já ouvi muito e eu acredito. Você acredita? Eu acredito. Eu tenho um irmão que não falava até os três anos e meio, quatro anos. O Zezinha Penha conhece bem. Uma matraca de Semana Santa hoje. Foi preciso a mãe fazer a simpatia e eu ajudei ele, porque eu tinha que segurar ele, dar aquela voltinha em volta da casa, com pintinho na mão, parece alguma coisa assim. Três vezes? É, três vezes. Sempre é três vezes, né? Sempre é três. Três, sete, é sempre os números. Ah, tem o sete também? Tem o sete também, é infinito, né? Fala de poder e tal. E funcionou. O menino com cinco anos era um terror. Tipo, se eu falasse, tinha que mandar ficar quieto. Chegar a visita lá em casa, só ele falava. Até hoje o compadre, agora é compadre meu. Rezo muito pra ele também. E gosto, faço com prazer, mas... Fala, mas fala. Aí eu falei, vai simpatia, funciona. A minha irmã fez um monte de simpatia pra ver casamento, né? Eu lembro que ela tava firme com o namorado dela, aquele negócio de fincar a faca, não sei se era na bananeira, na maçã. E ela firme, daqui um pouco o trem deu errado. Ela simpatia, não ia dar casamento. E como que é essa da faca? Aparece a letra do primeiro nome? É, eu acho que é alguma coisa... A primeira letra do nome do pretendente. Esquenta a faca na fogueira, finca na maçã. Acho que aí a maçã, por ser... Puxa, né? Pra dentro, ela deve ficar alguma marca ali. Eu era criança, mas eu lembro bem do espanto, assim, de... Nossa, mas então você não vai casar com ele. E foi que não foi mesmo? Não casou mesmo. Não casou. Tava bem no momento, de repente, desagou. E ela veio casar com outro, que é compadre também, que ficou tão bom quanto aquele, né? Mas... Então simpatia deve ter um... Se a energia tiver positiva, né? Eu acho que funciona. Mostra o que que é. Abre o caminho. Mas se tiver negativo, você não consegue. Se você entrar duvidando, se tem uma coisa que Deus, eu acho que... Ele... Falar assim que ele não permite, não. Mas que acho que ele não... Não fica bem, não. Quando você duvida. Por dúvida. Ah, quero ver mesmo. Se Deus existe, parece aqui. Jamais que ele vai aparecer. É. Se você já tá duvidando. Né? Mas se você acreditar em Deus, ele já tá aqui. Eu sei, porque eu falo na minha cabeça quando eu tô rezando. Fala. Fala? Com nitidez, assim. Ah, você escuta? Escuto. Sem... Sem... Não é físico. Sei. Com percepção tranquilo mesmo. Olha, pode rezar que vai dar certo. Uhum. Que é isso. Às vezes, não sei. Tem meio que eu dou conselho, ó gente. Firma aí, porque eu já rezei, mas é... O negócio tá bravo. É. Às vezes não é. É comportamento. Não é doença. Isso aí é comportamento. Você precisa conversar, né? Melhorar relacionamento. Principalmente quando é filho e rebelde. Não é oração que vai fazer um milagre e vai curar isso aí. Senão não teria graça a vida, né? Isso faz parte da dificuldade humana. Relacionamento. Diferente de uma doença. Você tá com uma doença, uma dor, aí você não tem jeito de tirar com a mão. Então, se Deus permitir, se foda, né? Isso se acreditar e eu também, pode ter certeza que vai acabar mesmo. Não vai segurar, não. Vai... Tem um amigo meu que segurou de câncer depois de estar desenganado o médico. Pesando 35 quilos. Câncer na cabeça enorme. E nós rezando pra ele. E nós firmes. Nós rezando. Não vai morrer. Você não vai morrer. E ele acreditou. Foi. Hoje tá aí. Pai de dois filhos. Trabalha. Você quanto tempo? Veador Carlos. Você pergunta aí, conta a história pra você. Teve morto. E hoje tá aí o médico duvida. É. E o médico duvida até hoje. Que foi curado no médico. Falou, mas não é possível. Ele tem que ir, né? De vez em quando, acho que ele tem que ir em São Paulo pro médico. Fazer um check-up. Olhadinho, não tem nada. Então, Deus permite, né? Acho que tem umas coisas que Deus permite. Não que ele escolha. Ah, vou escolher o Zé pra curar e o João não vou curar. Eu acho que é a pessoa que tem que se permitir também, né? É a pessoa que tem que abrir o canal. Se você liberar, falar só a Deus. Eu sei que eu sou parte do Senhor. E eu tô aqui, né? Disposto. Se tiver que passar, eu vou passar. Eu também não rezo. Mas eu não tenho doença nenhuma, não. Porque eu também tenho minhas dores no braço. Porque a minha reza não cura. A sua não cura. Porque é físico aí. E quando eu tô bem, eu sei que é físico. Tá aqui, eu vou machucar. Não tem problema. Vai sarar. Eu tô trabalhando. Tô bem. É machucado ou aberto, não? Não. O meu é quebrador de osso. Ah, foi quebrado. Fica doendo. Fica doendo. Mas não tem problema. Faz parte do meu físico. Não ligo disso. Né? De vez em quando eu falo a Deus. Ah, oi tá brabo. Tem que trabalhar o dia inteiro. E trabalha o dia inteiro. Trabalha, eu volto pra casa. E de noite, ela avó de novo. Ah, Senhor. Ai, Deus. Toma um remedinho. Que o remedinho também é bom, gente. Toma um remedinho. Pra dor, faz bem também. Não achar que Deus é. Né? Porque Deus não é médico. Médico é pra ajudar nós. E Deus deixou o médico. Então, acho que esses casos de oração, muito bom. Mas se tiver fé é o impossível. Ô Claudinho, você falou um monte de coisa hoje. Tem alguma religião melhor que a outra? Eu não acredito, não. Eu acredito e a religião pra mim é eu crer em Deus. Então, se a religião é A, B ou C e a pessoa crê em Deus, a religião é boa. Eu acho que nenhuma religião que pregue morte, né? Que pregue destruição, isso não é bom. Se existe religião que prega isso, não é bom. A religião que prega a vida, que acredita em Deus, na cura, é a religião boa. Não tem eu mudar da minha pra outra e achar que isso vai resolver meus problemas? Tá errado. O Deus, se Deus é um só, né? Já começa que Deus não tem religião. Deus não é nem católico, nem protestante, nem ateu, nem umbando. Deus não tem religião, né? Deus é Deus. Então, por que que eu tenho que ter uma religião? Achar que a minha religião é melhor? Então, a religião boa é aquela que a gente acredita em Deus. e que canaliza isso e que entende a essência do mundo, né? O relacionamento, que nós somos iguaizinhos um em outros, não somos melhores. Se a minha condição de vida é melhor, eu preciso ajudar o outro para que a do outro seja melhor. Assim eu vou estar sendo religioso. Assim eu vou estar sendo de Deus, fazendo parte do que Deus, do plano de Deus, que Deus traçou para nós. Isso nem sei se isso é religiosidade ou é cultura mesmo. Acho que é mais cultura do que... Porque eu acredito que o homem precisou de ter religião para organizar, né? Para se organizar. Igual precisa da política ainda, igual precisa da hierarquia da nossa igreja, a hierarquia da família, né? Eu tenho que respeitar meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho para a gente se organizar. Mas, para mim, religião não tem nenhuma melhor que a outra, sem essa minha opinião, Chico. Nenhuma melhor que a outra. Acho que todas se levam para Deus, se falam de Deus e de amar o próximo. Isso aí. Está ótimo, está ótimo demais. Não precisa mais amar que isso, não. Então tá bom. Escuta, você está com violão na mão para quê? Ah, eu peguei violão só para pegar. Eu não... Sozinho não canto. Não canto sozinho, né? Eu tenho... Não canta nem toca. Nem, eu... Junto com os meninos eu sou uma beleza. Mas não dedilha? Mal velhão é um companheiro, não dedilha. Mas o mano é uma beleza. Corre. Deixa eu ver se eu posso. Eu tenho medo de fazer mal feito. Eu não faço bem feito. Ah, não acredito. Você tem medo de fazer mal feito? Não faço, não sou um tocador de violão. Quem é tocador de violão sabe. Então canta sem violão. É. É, Chico. Não vou deixar você escapar, não. Está garimpando, né, Chico? Está garimpando. Se você lembra alguma coisa, mas... Mas eu sou de... Que nem você cantou com sua mãe aquele dia. Será que ele não canta aquela? Não sei. Ah, mas ele toca sempre. Mas logo canta assim. Ah, e algumas coisinhas... Eu acho muito bonito. Vou cantar uma então que não é... Não é música de religião, mas é do Padre Zezinho. Vou cantar um pedacinho dela. Deixa eu ver se eu lembro. Das muitas coisas, dos meus tempos de criança. Trago vivo na lembrança, o acolchego do meu lar. É. 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 Mas a gente não ligava, o importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. Essa música aí eu cresci ouvindo do Padre Zezinho, né? E aí... E ela fala do casamento. Então eu sempre sonhei esse casamento mesmo. Por isso que eu falo que pode rezar. Deus existe. Eu sempre sonhei e pedi o Padre a Deus. Eu quero ter um casamento com uma mulher honesta. Eu quero ter filho. E quero viver bem e ser exemplo para os outros. Então a música ficou. Mas não... Você lembra a letra? Você anda mais perto, você ajuda aí ou não? Eu não... É, porque eu não... É o meu tio, o Lucas que me ajuda. Será que o Lucas não aparece lá? Não, vamos lá. Vamos chamar ele. Você chama ele? Vamos ver. Para salvar o pai aqui. Salva o pai. Falei meio marreco mesmo. Falei, gente. Quem tá ouvindo? Isso porque eu faço música. Imagina. É. Eu fiz uma música, Chico, para aquela paneira. Você acredita? Ué. Eu mudei da cidade para a roça, né? Uhum. Aí eu fiz a música assim. Aí, quer ver? Arrever as minhas terras Tira a luz da serra Junto ao pé de um espigão Agra comigo Lembranças de minha gente Guardadas na minha mente Mas dentro a luz também No meu coração Após rever Meus amigos e parentes Quero cantar o repente Com meu velho violão Fazer coisinhas Amando da natureza Com muitas grandes belezas Existem no meu sertão Ver a cigarra Junto à triste na paneira E o barulho da cachoeira Ao cair no riqueiro Lindo as cascadas Cáguas fracas Cristalinas São belezas que fascinam O meu querido Senhor Faz muito tempo que deixei as minhas terras Que eu abandonei Que eu abandonei a serra Pra morar em outro lugar Hoje voltei Hoje voltei A este lugar querido Onde deixei meus amigos E aqui vem pra ficar Quero agora Cultivar as minhas terras E realizar na serra O meu sonho de caboclo Vai ser difícil Mas conto com meus amigos Porém assim eu consigo Nem que seja pouco a pouco Ver a cigarra Canta a gente na paneira E o barulho da cachoeira Ao cair no riqueiro Lindo as cascadas Lindo as cascadas De águas brancas Cristalinas São belezas Que fascinam O meu querido sertão Ver a cigarra Canta triste Na banheira E o barulho da cachoeira Ao cair no riqueiro Lindo as cascadas De águas brancas Cristalinas São belezas São belezas Que fascinam A parte da nossa Da nossa memória boa Nem lembro direito O que que é o floreado dela É Música é pra isso né gente Música é pra Botar o espírito pra rezar Pra quem não gosta Aprende a gostar Porque música é o espírito rezar Quer fazer mais alguma Não Tá bom Já deu Já deu Já ficou bom Já tá mano Mais uma vez Obrigado Nossa senhora É É